Que delícia, é assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai, mas eu te pego Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai, mas eu te pego Se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, ai, mas eu te pego Que delícia, que delícia Assim você me manda Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, que delícia Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego